O que vai passar? Mas quero esquecer e quero viver Cantar, amar você Quero esquecer e quero viver Cantar, amar você Quem pode dizer ou prever? Quem pode contar ou mudar O que acontece com a gente? De repente Às vezes o bem Às vezes o mal que vem Parece tão normal Às vezes o bem Às vezes o mal que vem Parece tão normal Vida, vida Bonita, sofrida, curtida, bandida Vida, vida Assim é a vida Música O que vai passar? Eu sei, o que vai passar? Eu sei Mas que marcas vão deixar Eu não sei Não sei Mas quero esquecer e quero viver Cantar, amar você Quero esquecer Quero esquecer, quero viver Cantar, amar você Quem pode dizer Quem pode dizer ou prever? Quem pode contar ou mudar O que acontece com a gente? De repente De repente De repente De repente As vezes o bem Às vezes o mal que vem Parece tão normal As vezes o bem Às vezes o mal que vem Parece tão normal Vida, vida, bonita, sufrida, curtida, bandida Vida, vida, assim é a vida Vida, vida, bonita, sufrida, curtida, bandida Vida, vida, assim é a vida